Olá, hoje vamos aprender a marca do guardanapo rasgado e restaurado. E como vocês já podem imaginar, vão precisar de dois guardanapos. Um, vocês embolam, fazem uma bolinha pequenininha, escondem no meio do dedo. E tem que esconder aqui. No meio do dedo, já começa a marca com ele escondido. Mostrem o outro guardanapo. E esse, vocês rasgam. Sempre tomando cuidado, para não parecer que está escondido. Ok? Depois, vocês vão fazer uma bolinha com esse guardanapo. Certo? Vai fazer essa posição. Dois dedos, colocar o guardanapo no meio dos dedos e fingir que vai pegar alguma coisa no bolso. Pode ser bisqueiro, pode ser qualquer coisa. Na verdade, você não vai pegar nada. Pode vir pegar um pozinho mágico, qualquer coisa. Você só precisa levar a mão no bolso, porque na hora que você leva a mão no bolso, as pessoas olham o guardanapo. Para você colocar a mão no bolso e você faz esse movimento. Troca o guardanapo, o que está escondido. E aí, tudo que você tem que fazer é abrir e mostrar que ele ficou entendido. Espero que vocês tenham gostado. Agora, claro, tome sempre muito cuidado para não aparecer esse guardanapo que está escondido. Para a pessoa não ver esse guardanapo. Porque se alguém rever, você vai ter que fazer a mágica. E deixar esse guardanapo inteiro também. Espero que tenham gostado dessa mágica. Apresente com seus amigos, dê um joinha aqui, favorita o vídeo, clica para se inscrever no canal, tendo novas mágicas explicadas. Beijo, até a próxima. Tchau.